Nessa ocorrência em que a polícia militar deu cobertura a um roubo consumado em posto de combustível, o posto Cowboy, também Anacleto, ele tem esses dois nomes aí, lá na cidade de Abricampo, esse fato ocorreu hoje, a 1h30 da manhã, os autores ainda não foram identificados. A vítima nos relatou que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, apontaram uma arma de fogo, exigiram que ele entregasse o dinheiro que estava em seu bolso, depois tentaram entrar para o local onde estava o cofre do posto e tentaram abrir esse cofre utilizando uma esmerilhadeira, contudo não obtiveram êxito em abrir o cofre, levando aí, evadindo o local, levaram apenas o dinheiro que estava com o frentista. A PM está em busca de mais informações sobre esse fato, caso alguém da comunidade tenha informação, pode contactar com a PM via 190 e via 181. Qualquer informação aí a respeito de câmeras que porventura tenham nas proximidades do local é muito importante para que nós consigamos esclarecer esse fato. O local, a competência para registro dessa ocorrência é da Polícia Rodoviária Federal e ela continua aí com os trâmites para levar tudo que foi levantado para a Delegacia de Polícia Civil. Então, vamos lá.